Na tarde desta quarta-feira, a Prefeitura realizou a apresentação do início do programa Coleta Seletiva. O evento foi realizado no anfiteatro da UnifuCamp e contou com a presença de várias pessoas. O projeto que iniciou dentro do nosso consórcio RIDES, que integra 10 municípios da nossa região e que agora já se torna uma realidade. Então nós fizemos a apresentação do nosso projeto, nós teremos o caminhão fazendo a coleta em todas as residências. O programa vai contar com o apoio da sociedade carmelitana e também das cooperativas, como o Cicobi Montecredi. A Montecredi nos doou os sacos que serão distribuídos em cada casa, onde nós, como cidadãos, seremos a obrigação de fazer a separação desses itens que irão para a reciclagem. É necessário que ações como essa sejam implementadas. Então fica registrado aqui os nossos parabéns à Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, ao RIDES, ao DEMAI. E ressaltando aí que a Montecredi sempre está de portas abertas para que projetos como esse sejam realmente efetivados e tenha aí nós como parceiros. Nós também iniciamos aqui hoje a constituição da cooperativa dos catadores, onde qualquer pessoa que quiser participar poderá participar. Nós temos já o nosso centro de triagem, que é em anexo lá ao nosso aterro sanitário, onde nós transformaremos o lixo em recursos financeiros, colocando também à frente a inclusão social. Não é só um projeto de sustentabilidade, é um projeto também econômico e um projeto também de inclusão social para as pessoas de nossa cidade. Então, Sérgio, a gente quer agradecer muito essas parcerias. Mais uma vez, agradecer a Montecredi por esse ato de desprendimento da pessoa do nosso amigo, o presidente Rafael, que nos doou esse saco para que a gente pudesse implementar essa coleta seletiva em nossa cidade. E aqui faça uma vez, mais uma vez, um apelo à solicitação à nossa população. Nos ajude fazendo a coleta. Acompanhe nas nossas redes sociais, acompanhe que dia que esse caminhão vai passar na sua casa. É diferente da data da coleta convencional do lixo, para que a gente possa ter cada vez mais uma cidade sustentável, uma cidade melhor para todos nós.